Três vítimas na cidade de Formosa, onde a polícia conseguiu identificar então o Elton de Salles, ele que é faccionado e teria dado esse prejuízo para as vítimas que na grande maioria são idosos. Essas vítimas, ou Silvia, essas três foram na semana passada na cidade de Formosa, quando esse Elton chegou falando, ligando para a vítima de 70 anos, que o cartão de crédito dela teria sido clonado. Portanto, ele precisaria da senha e também do cartão para que eles pudessem fazer todo o procedimento para evitar que compras fossem feitas neste cartão de crédito. Então o Elton foi até a casa dessa idosa, cortou o cartão no meio, mas é bom a gente frisar que quando você corta o cartão, fica o chip. Então com os dados do chip e também da senha da vítima, ele conseguia fazer saques e compras no nome da vítima. Mas a polícia identificou ele através de câmeras de segurança e monitoraram todo o trajeto que ele fez até um hotel da cidade de Formosa. Quando os policiais chegaram no local, Silvia, infelizmente ele teria fugido para a cidade de Águas Lindas. A delegacia da mulher de Águas Lindas então foi acionada no momento em que ele pôs o pé na cidade, eles conseguiram prender este suspeito. O Elton já tem várias passagens pela polícia, ele cometeu esse crime em vários estados, inclusive no Distrito Federal. E o prejuízo, como você disse, pode chegar a mais de meio milhão de reais. Então aquele golpe do cartão ou o golpe do falso motoboy, tem esses dois nomes, golpe do cartão ou do motoboy, onde a pessoa liga geralmente para a pessoa idosa, pede a senha, o cartão e com isso eles conseguem fazer um rombo muito grande. Agora o Elton vai responder por mais esse crime que está nas costas dele, viu Silvia? Mais de meio milhão de reais de prejuízo, principalmente para idosos acima de 60 anos.